E aí Não, pera aí, mano Olha ali Olha lá Caralho, mano Me deu um chamado pro churrasco É, mano Barato é louco É, esses caras aqui, mano Esses caras de verde aqui e tal Ah, não sei, mano Isso aqui foi recente, mano Olha a melada do maluco aqui Sim, sim Foi hoje de manhã, velho Sei lá, aconteceu aí E os caras ali, mano Como se nada tivesse acontecido, velho Isso é louco Pois é Pô, mano Aí, mano Seguinte, velho É... Fiquei sabendo pra um informante meu aí Que o Guga tá no barracão Negociando umas drogas aí, tio Ah, puta, mano Você acha que nós colar lá Pra tentar pegar esse viado? Ah, mano Bora, mano Bora lá, mano Quero pegar essa filha da puta, cara Confiei nesse lazarento O maluco falou que Era armação pra cima dele também Que não sei o que e tal E o maluco, né Armou pra cima da gente, cara Então, mas aí Ele vai tá com carregamento de droga pesado E muita grana, velho O que a gente pode fazer? É colar nesse barracão Ver ali qual a ideia Que eles tão trocando E seguir eles, tá ligado? É tipo, achar Achar que a gente Tem que Sei lá, mano Um lugar mais Sei lá, afastado Sei lá, onde eles pararem A gente pega os caras, tá ligado? Mas quem que te passou essa fita aí Do galpão? Ah, mano Foi um parça dele lá Que ele acha que é parça Mas não é parça não Eita porra Tá foda esse bagulho Cara, bora lá então, mano Vamos ver essa fita aí, velho Fechou então, mano Ó, seguinte Chega aí Chega aí Ó, essa van aqui Eu peguei Pra a gente passar As coisas que tem na van deles lá Que vai ter Acho que é van Não sei que carro Com o carro deles Acabou de roubar, né, safado É, acabei de roubar Olha o vidro quebrado Exatamente A gente vai passar aqui Porque provavelmente O carro dele lá Vai ter Rastreador, né, mano Então Você tá ligado, né Então, peguei essa van E peguei um outro ali Se der alguma merda A gente pega e vaza com o outro Se liga aí, ó Chega aí Muita na van aí Cara, eu vim tá aqui atrás, velho Entra aí, entra aí Entrou já? Entrei, tô aqui atrás Beleza Deixa eu fazer a volta aqui Não sei se vai dar pra fazer a volta aqui Mas vamos tentar Isso foi complicado aqui, hein Caralho Aí Já tem outra moitada aqui, cuzão Se der merda Nós já Sai vazado, moleque Cadê? Deixa eu ver Aí, desce aí Desce aí, desce aí Boa, isso aí, mano Isso aqui é É carro pra fuga, cuzão É carro pra fuga Tá ligado, tá meio batido aí e tal Ah, demorou Demorou Demorou, aí você vai com esse daí Eu vou com a van então Beleza, beleza Só me seguir aí Que eu já sei onde que os caras Estão fazendo a Parada lá Eu já tô aqui no carro já Fechou, fechou Deixa eu entrar aqui na van Deixa eu ligar aqui o bluetooth do celular Tá me ouvindo aí Tô, tô ouvindo Beleza Então bora É errado aqui já Vambora Aí, mano É, mas essa fita é quente mesmo, né, maluco? Não é sinal da não, né, velho? Não, o segundo O cara que me passou É a fita é quente mesmo, mano O barato é louco Mas esse maluco é de confiança aí Vai que Vai que também não é joguinho do Guga Esse cara aí também É infiltrado aí Dando as Não, se for Joguinho do Guga O cara é inocente no bagulho, tá ligado? Porque ele passa o bagulho certo, entendeu? Ah, mano Mas se for joguinho A gente dá um jeitinho nele, tá ligado? Até lá, mano Já esperei tanta coisa do Guga aí E olha o que o cara fez aí, né, mano? É foda, tô ligado, mano O cara ainda ajudou o maluco lá A pegar o over ainda, mano Verdade, mano O over ainda tá sumido aí, velho Hã? O over ainda tá sumido, né, mano? Porra É, pois é, né, mano? A gente não conseguiu achar o maluco ainda, né, mano? Verdade, mano Esperando qualquer pista aí, né, velho? Lembrava dessa fita aí, tio Uma correria Só que aí eu falo o seguinte O maluco fazia 10 minutos Tava com a gente Tava ali ajudando nos corres e tal Faz as merda De repente tá lá com o maluco, tá ligado? Pega o maluco lá e... Foda Aí, ó Bagulhei aqui, ó Vamos fazer o seguinte, ó Entra aqui, ó Entra aqui, ó Tá muito quieto aqui, mano Não, não Eles tão lá dentro do barracão, velho Certeza Aí, caralho Aí, a moita, a moita aí A moita aí Bora Aí Tá armado aí? Tô Beleza Tô pra minha caseira aqui Então bora, então bora Ó, vão aqui pelo fundo Que eles vão tá ali, mano Certeza, velho Certeza Deixa eu ver se aqui sai Não, aqui não vai sair, não Vamos sair por fora É ali se mantendo uma passagem, nada Que dá pra ver, não? Não tem, não tem Tá escadona aqui Você? Ó, tô aqui, tô aqui Pular de fora aqui Da grade Aqui, ó Aqui embaixo Pela linha do trem Aí, ó Ó Cuidado, cuidado Vai meio de boa aqui Que pode ter... Olha, olha, olha Cara, eu vi o movimento ali Tem ali, tem ali, tá ali? Fica ligeiro, fica ligeiro Do lado de fora, do lado de fora Verdade, verdade Caralho, o que a gente vai fazer Pra ouvir esse cara? Olha lá, olha lá Tem um maluco ali, mano Porra, velho A arma vai fazer muito barulho Pra passar Você tem silenciador na sua? Não, tem silenciador na minha Olha o Google, olha o Google ali Caralho, maluco É ele mesmo Ele mesmo, né? Não dá pra ouvir o que ele tá falando? Não, ainda não Tô mais perto aqui Então, Rodrigues Agora sim, agora sim Tá falando É... Você vai levar Essa droga lá Lá perto da... Você tá ligado onde o... O Over tá, né? Tô ligado, meu parceiro O Sancho passou, né? O Sancho passou lá, né? Passou, passou Tá, leva lá E... Deixa mocado em algum canto lá A outra parte da droga Vamos colocar num carregamento Aqui perto, beleza? Perto de... Da onde tá lá? O... O Over, beleza? Pode ir pra, pode ir crer, tá ligado? Vou lá levar esse paguinho aqui Tá Falou É... Qual que é o seu nome mesmo? Glauber Glauber? É Glauber, porra E, pô, prazer aí É... Fazer negócio com você e... Beleza, valeu Pô, vem, 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 vem Vamos lá, vamos lá Aí, Verão Os caras tão... Bora então, mano Bora então, bora então Carrega aí a van É isso, é isso Vou ficar no carro esperando Demorou, chefe Eles tão carregando a van Com alguma coisa, mano Cheguei, 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 cheguei Corre, corre, só passa correndo Passa correndo Bora, 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 bora Caralho Passa correndo aí Pô, ele deve ter entrado lá, mano O Guga Sim, 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 sim Cheguei, chega aí Cheguei, chega aí Ó, vem com cuidado aqui Com cuidado Vem de boa Vem de boa Ó, ó, ó Merda, velho Eles tão ali dentro Mano O que que é droga Que que é droga Que eles tão Aparece tão Caralho, é muito Caralho, é muita bagaça Espera ele voltar lá pra van Que nós entra ali pra ver Ó, entrou alguém Estão voltando Estão voltando lá pra van Um tá voltando pra van Olha lá, o outro também Tá voltando Espera eles voltarem Mano, eu dei uma olhada Entra, entra, entra Porra, mano Olha que que é droga Muita, muita droga Passa a visão nisso Olha esse establete de dinheiro Dá pra fazer muito dinheiro, cara Olha isso, mano Caralho A gente tá mexendo com peixe grande, maluco O que que é dinheiro, mano O que que é droga, velho Isso aqui é maconha, ó Aqui é cocaína Porra Então, se liga Eu tava correndo a minha mira ali, maluco Só que como tinha uns caras tudo armados lá Eu tô com pouca bala aqui, mano Não dava pra fazer nada, velho Tava até com a minha mira da sniper aqui também Mas tô sem bala naquela porra Senão eu já tinha passado esse filha da puta, cara Não, não, não Vamos ficar lá de amoitado Vamos ficar amoitado E vamos seguir essa van dele Vamos ficar amoitado E vamos seguir a van dele Ó, seguinte, volta Vamos voltar, vamos voltar Cheguei, cheguei, cheguei Demorou Cheguei, cheguei Eles vão carregar ainda aí Voltaram, voltaram Voltaram lá, caralho Vem, 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 vem Vem pela frente Não vai pelo fundo, não Vem pela frente Falta mais um arremesso, hein, cumpadre Vem, 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 vem Tá atrás de mim? Tô, tô aqui Então vamos pegar os carros aqui Tô chegando no carro aqui Vamos pegar os carros aqui Na hora que eles passarem com a van deles A gente segue Bora, bora, bora Caralho, mano A gente podia ter pegado umas paradas Daquela lá pra nós, né, mano Não, a gente vai pegar, velho Fica de boa Essa van aqui é pra isso Pra carregar aquilo lá, mano Caralho, velho É coisa demais, velho Aí, ó Vamos ficar esperando aqui Apaga o farol Apaga o farol Apagado Olha, eles passarem aqui A gente segue eles, hein Pra você, mano Tá aqui, ó Tô aqui na frente Passou Acabou de passar, mano Acabou de passar Acabou? Eu tô de frente com ele, mano Acabou de passar, velho Cadê você? Bora Ah, ele passou, passou, passou Tô no túnel ainda Bora, bora, bora Tô no túnel Bora, bora, bora Vem, 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 vem Caralho, mano Ele passou da minha frente, cara Acho que ele nem me viu, mano Não viu não, não viu não A gente tá com o farol apagado Ele nem percebeu Caralho, mano Bora, ele foi reto Ele foi reto Ai, maluco Onde que esses alas ainda estão indo, velho? Pô, deixaram uma porrada de merda lá pra trás, velho Não, eles carregaram, velho Não, não ia dar tempo de carregar tudo aqui Então eles vão dar outra viagem, mano Eles vão voltar aí pra pegar mais Deve ter alguém lá ainda, algum de guarda, então Certeza Bora, bora Vamos acompanhar eles Ai, mano Esse China aí tá Tá foda, mano Tá foda, moleque Ó, ele tá indo reto Tá indo reto aqui Eu não vou colar muito nele, não Porque senão vai dar bosta É Se bem que essa van aí não vai chamar muita atenção, não Mas Uma van e o carro também seguindo os caras o tempo todo Também vai ficar meio estranho Pois é, mano Essa outra van aí tá com eles também? Qual? Outra van atrás deles aí Tá, tá, tá Uma preta Tá, tá Tá com eles Parece que aquele carro também Parado, maluco Ixi, tem um carro também, velho Os caras tão Putz, venal Tem certeza É você Ó, apaga o farol Apaga o farol É você, mano Eu entrei aqui na estradinha de terra Achou aí? Não, eu tô na estradinha Ah, tá Vem, vem, vem É, três furos reto aqui, ó Mano, mas a gente vai chegar de carro lá, velho Droga, a gente perdeu ele, hein A gente perdeu eles, velho Ó, ali, ali na frente Ali na frente, ó Ah lá, lá, lá Achei, vi, vi Porra, mano Eles já devem ter visto a gente, tá, mano Não, não Acho que não viu, não A gente tá bem longe deles, velho Droga Mano, eles devem estar aqui por perto, velho Em algum barracão aqui por perto Vamos passar a visão aqui mais pra baixo, velho Bora Ó, aqui por enquanto não tem ninguém Vamos descer, vamos descer, vamos descer Cheguei, cheguei Não, não é possível descer, não, cara Não, vamos olhar, pô Não, ô, Guga Ô, 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 ô Caralho Ô, 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 puta Me fecharam aqui Ô, 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 moça Volta, 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 cara Porra, me fecharam Ô, meu irmão Sai do carro aí Caralho, velho Sai do carro Sai do carro Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Abaixa sua arma aí Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Beleza, beleza Tranquilo Cadê o César, cara? Eu tô sozinho aqui, mano Tá vendo aqui o chãozinho aqui Tá sozinho Você acha que eu não ouvi a porra da conversa, caralho 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 Isso, porra Atropelar mais Ah, ele tá lá, velho Ô, pega o cara lá, ó, lá, ó Tá lá atrás, lá, lá atrás, lá Ó, lá atrás, lá atrás Ó, vocês Olha essa porra aí, maluco Pega lá, pega lá, pega lá, pega lá, pega lá Caralho, mano Cadê o César, cadê o César Meu Deus do céu Então, filho da puta, maluco Você vai morrer, ô, lá atrás Você vai morrer, maluco Fica de boa aí, cala a sua boca De boa você, filho da puta Traz aqui, ô, Dudu Traz o cara aqui Droga Parada, cê, dropa arma, hein Aí, parada aí, cumpade Traz o cara aqui, traz o cara aqui Ah, mano Merda Ai, ai, parece que os caras não ensinaram o direito de vocês, né, mano Porra Filho da puta Ah, moleque, muito bom, mano Muito bom, cara Caralho, mano Ai, ai, mano, porra Isso aí Não, pera aí, pera aí, pera aí Relaxa aí, relaxa É, ô, galera, cerca eles aí, tá Cerca Que eu não quero Machucou aí, Venão, machucou aí Pra caralho Passa aqui no carro, vai, ô, vagabundo Passa aqui no carro Isso aí Boa Posta ali no carro branco ali, ó Posta no branco, porra Ali, ó, porra, ali, ó Caralho, porra Que coisa ali também, Venão Tá logo, cabeça de rula Não, eu sou cego Caralho, velho Nossa, mó, verdade Mó, cabeça de rula do caralho Ah, não, não O que vocês querem aqui, cara? Hein? Eu quero, maluco Eu quero meter um balaço na tua cabeça, filho da puta Cala sua boca e fala direito comigo, cara Ah, você pensa que eu sei o que, cara? Você vai empolver Eu Eu Babei, hein, Guga Ah, mano É você, mano Mano, mano, mano Relaxa aí, galera Relaxa aí, mano Fogo, fogo, fogo Ah, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Foi o seguinte Queima uma van Queima uma van Só pra mostrar pra ele um pouco Só pra esquentar Porque hoje eu tô com frio Cala, mano Isso Pera aí, mano Sai de pera aí, pera aí, pera aí Nossa, você é bíblia Foda-se, cara Caralho, tô queimando Caralho, tô queimando Caralho, tô queimando Caralho Não precisa bater não, Guga Você também, né O caralho Ai, filha da puta Aí, maluco Presta atenção o que você tá fazendo, maluco Presta atenção o que você tá fazendo Eu tô prestando atenção Eu tô prestando atenção E pelo jeito vocês estão bem fracos, né Porque se vocês estivessem bem fortes Vocês não estariam aqui vocês dois sozinhos Com umas merdinhas de arma aí Com umas merdas de uns carros aí podres Entendeu? Vocês estão bem fracos Vocês estão bem longe De estar no nosso nível Né? Nível, mano Que nível Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vocês viram o que a gente tem lá Os carregamentos E tal Né? Vocês descobriram tudo O que vocês acham De trabalhar pra mim? Hein? Aqui vocês ganham dinheiro, cara Vocês não vão ficar assaltando Roubando lojinha Roubando supermercado Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Não precisa bater no mim não Calma aí, tá ligado? Eu vou jogar no dia É mentira, é mentira Ai, ai Quem que passou a informação pra vocês, hein? Eu já tô ligado quem que é É esse bosta aqui, né É? Filha da puta Caralho Aquele que faz assim, entendeu? É traição Morre Entendeu? É, é, é Vem? Caralho Pô, o que que vocês estão indo pra longe aí, companheiro? Fica de boa, mano Fica de boa Fica de boa você, velho Fica de boa, seu careca do caralho Pô, é isso aí É o maluco Então, você só não parece minha rola porque é branco Então, eu vou jogar uma, tá? Vocês vão ficar do nosso lado ou não? Ou vocês vão ficar igual o Maroteus e o Pepeca aí que Ai, não sei, eu não sei E acabou se jogando da ponte lá, da colina lá O que? O que foi que você falou? Ai, meu Deus do céu Esse é o que eu vou de ouvir, caralho É surdo, cara Não, repete essa porra aí O que que você fez com o maluco aí? Eu fiz a mesma coisa que eu tô fazendo com vocês, cara Vocês querem ganhar dinheiro? Vocês querem se dar bem na porra da vida? Ou vocês querem continuar assaltando lojinha? Hein? E aí, Cesar Qual que vai ser a sua? Não, não Não é em culpa Se você quiser, Venão Você vem Foda-se o Cesar Se o Cesar quiser e você não Foda-se, entendeu? Ai, maluco Eu não sou cuzão que nem você não, maluco Eu não vou trair o bonde não, cara Eu não vou trair o bonde não, velho Eu prefiro morrer, cuzão Prefiro morrer homem do que trair, moleque Porque pra mim isso é um moleque, seu vacilão Moleque Ele é moleque, né? Ai, 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 ai Ô, dá um jeito nesses bosta Pode bater pra caralho, filho da puta Bate isso Nossa Ô, pera aí, filha da puta Vou bater nele não ou só arrumar? Ô, galera Vamos queimar aqui Vamos queimar aqui Vamos queimar Pera aí Sai daí, velão Calma aí, calma aí, velão Calma aí, porra Vai lá Tem mais uma aqui, ô, trouxa Sai vazar, sai vazar, sai vazar Corre, corre, corre Deixa ele escorrer, galera Deixa ele escorrer Merda Merda, merda, merda Merda Ah, droga, droga Me acertaram, porra Ô, Dudu, dá uma chance, dá uma chance Vamos ver, vamos ver Me acertaram, porra Olha, César, bora, mano Vamos ver Me acertaram O merda, Mariel, conseguiu, velho Olha lá Cadê, 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 porra Vai, César, porra Não vai, mano Acertaram a minha perna Não tô conseguindo subir Porra Ô, galera Vamos se mandar que eu preciso fazer um negócio Vai Fala aí, seu otário Puta que pariu, mano Calma, mas e aí Nosso carro, porra Caralho, acabou com munição, porra César, cadê você, mano, cadê você? Ah, tô aqui embaixo, mano Acertaram a minha perna, porra Eu não consigo subir aqui, não Ai, ai Merda, velho Cara, eu tô nem te vendo, maluco Eu tô... Consegui subir ali por trás, mano Ah, droga, mano Droga, eita, porra Falou, otário Pariu, maluco Mano, cadê você? Caralho, mano Tô subindo aqui por trás também Tô na rampa aqui Caralho, eles vão tirando tudo aqui, mano Mano, olha... Ai, minha perna, mano Puta que pariu, mano Bando de filha da puta Ah, maluco, tô tirando tudo aqui essa porra, velho Tô aqui, tô aqui em cima, tô aqui em cima Caralho, tô aqui, tô aqui Caralho, caralho, chegaram aqui, chegaram aqui Puta que pariu Vem pra cá, vem pra cá Bora, 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 bora Por que que eles... Por que que eles deixaram a gente viver, velho? Não sei, maluco, não sei, velho Não sei qual que é desse moleque, velho Esse moleque é louco, mano, é psicopata Mas eu acho que se ele quisesse ter passado a gente, já teria passado, mano Aí, mano, vamo roubar esse carro aí, rouba aí, Verão Demorou, demorou Não tô conseguindo andar, não Puta que pariu A minha perna, velho Caralho Sinceramente, eu acho que se ele quisesse passar a gente, já teria passado, maluco Dá pra entender qual é desse moleque não, mano Bora, bora, mano, bora Vamo vazar daqui, vamo vazar daqui Pariu, viu, maluco É, pelo menos a gente viu que tem um maluco lá, não passou perna na gente, né Pois é, mano, falei pra você que o cara era confiável Agora, mas morreu, né, velho É, eu vim pra ele Ah, mano, cola lá em casa que eu vou ligar pra um parça meu aí, que ele é enfermeiro, velho Pra dar uma olhada nisso daqui, não sei se foi de raspão, mas tá doendo, velho Caralho, mano, a gente quer sair dessa porra Vai reta aí, mano Caralho, César Bora sair dessa porra logo, mano Caralho, vai que esses malucos resolvem voltar, velho Bora, bora lá Louca aí, mano Boa, mano Minha perna tá doendo, velho Tá sangrando pra caralho Caralho, mano, acertaram o tiro de você aí? Não sei se foi tiro ou se foi de raspão, velho Eu não sei, eu não entendo, mano Cara, eu vou portar aqui pra estrada já, mano Ah, que merda, velho Puta que pariu, velho Ué, você ouviu alguém naquele carro ali, mano? Não sei, mano Ué, achei que eu tinha visto alguém conhecido naquele carro ali Sei lá, caralho, maluco Treta, mano, que treta, velho Eita porra, que isso? Nossa, é os caras, é os caras, velho Que isso, mano Não, pera aí, mano, tem os caras Caralho, 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 geralmente eu achei vocês, mano Porra é essa? Caralho, vamos tirar o porra do carro da rua O que vocês estão fazendo aqui, velho Vamos tirar o carro da rua, vamos tirar o carro da rua Tira aí Branca aí, maluco Ai, porra Ah, droga Toma cuidado aí, ô Cesar Olha esses carros aí, mano Esse carro aí parando ali Mano, eu tive que roubar esse carro aqui pra vir atrás de vocês, mano Pera aí, mano, aqueles carros parando ali, mano Aqueles carros ali na frente ali, mano, Deus, tá com você? Ah, deve ser o Guga, mano Ele tá vendo nossos esquemas Quebra a porra do celular aí, vai Caralho, maluco É assim Eu não sei, vocês ficaram sabendo do bagulho do... O que aconteceu comigo com Pepeca? Não Eles estão vindo pra cá, mano Eles estão vindo pra cá Cara, eu tô sem bala Ô porra, presta atenção, mano Pera aí, mano, olha o carro ali, maluco Caralho Deixa os caras aí, velho Eles sabem que é nóis, mano É sério vazado, sério vazado Fala aí, fala aí, mano E aí, fala aí, fala aí Ah, então Eu rastreei o... Eu tentei ligar pra vocês Não tava... Não tava atendendo os caralho Aí, mano Eu vim atrás Rastreei o bagulho de vocês Vim atrás, mano Tinha certeza que... Eu vi... Vi que era aqui nesse canto aqui que vocês estavam Tinha certeza que o Guga ia passar vocês, mano Ainda bem que ele não passou, velho Pô, mas e aí? Pera aí, mano Ele falou que teve algum contato com você Que ele ofereceu uma parada pra você Mano, o que que rolou nessa fita aí, velho? Ah, foi... Eu e o Pepeca A gente foi atrás dele Na verdade, a gente foi atrás do Chine A gente não sabia que ele tava lá A gente não sabia ainda desse esquema do Guga Aí, ele tentou matar nós Ele acha que a gente tá morto, tá ligado? Acho que aqueles caras nem eram o Guga O Guga... Descobriu agora que eu tô morto É que eu tô vivo, na verdade, né? Caramba, velho Aí eles acham que... Eu e o Pepeca tá morto Aí, tipo... Eu vim atrás de vocês Pra gente fazer esse bagulho de matar logo esse cara, velho Que não tá dando, não, mano É, mano, mas a gente foi precisar do bonde inteiro, cara Porque a gente entrou num galpão ali Pra ver qual que é o esquema deles ali, mano Você tem que ver o tanto de droga e dinheiro Que tinha aquela porra, cara E tem capanga pra cacete, velho Nossa, cara É muita coisa, velho Isso é padrão, mano O Chine é foda, velho Mas, mano, a gente consegue, mano É só a gente fazer o bagulho direito, tá ligado? Beleza, mano Porra, mano, vamos sair daqui, velho Vamos sair daqui Porque foi foda Já tá de manhã já essa porra Vamos pra casa do Dracola Que eles não manjam da casa do Dracola Beleza, mano Demorou... É, o César mora ali na frente, mano Beleza, beleza Não, mas a casa do César é coisa pra caralho, tio O Dracola aqui, porra E aí, mano? Ué? Ué, esse completo era o Dracola? É, era o Dracola O Dracola, bora Mais ou menos Como assim mais ou menos? Aconteceu Tudo bom entender agora Deixa quieto Ué? Pera aí, desembucha aí, caralho Agora não Vamos, porra Vambora, vambora Vou ficar moscando aqui, velho Meu Deus, hein Ah, o cara fechou a gente aí, porra Como assim mais ou menos, velho Oxi É estranho essa fita aí, mano Vambora, mano Vambora Cara, tá ficando cada vez mais sinistro Primeiro o cara Depois ele fala que ofereceu a parada pro Manoteus E agora mais ou menos E o Dracola parece vivo Agora é isso aí Do nada O cara fecha a gente e a gente fala mais ou menos Caralho, mano, não tô entendendo minha porra nenhuma, velho Vambora essa fita aí, mano E já vi essa minha perna caderno Caralho, mas mal que já tão lá embaixo já, velho Vambora, mano Perda aqui, né? Vamos chegando aqui, mano Vambora, mano Ó, peraí, velho Não, tô de sacanagem Olha aí pro lado O quê? O outro lado Oi Mas o que você arrombado tá fazendo aqui, velho? Ai, 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 ai Você embala, velho Senão eu já meti um balaço nesse fila da puta Fila da puta Caralho, bom Mano, o Deus tá aí E aí, mano, e aí Mano, é aqui na frente, vambora aí Bora, bora, vamos vazar Vamos vazar Caralho, velho Eu não tô entendendo minha porra nenhuma, maluco Caralho, mano Tem esse presunto aqui ainda, velho Bom, o Dracola tá ali Vou pegar essa porra desse carro aqui, foda-se E aí? Eu tenho um bagulho pra vocês, velho Cadê o mano teus, mano? Não importa Ué? Caralho, maluco Ah, mano Nunca tinha vindo aqui Que porra de estressa aqui, caralho E aí, o que tá acontecendo? Essa informação aqui vai ajudar a gente pra caralho, tá ligado? É Fala aí, mano E depois que a gente fizer esse rolê aqui, mano Faça coisa boa que vai acontecer com nós, tá ligado? Fala aí, mano Fala aí, mano O que a gente tá pegando? No alto dessas viaturas Traficando informação No meu bolsas de cem As últimas vieram por status